Boa noite! Boa noite não, na verdade de... Fala nossa de noite! Então vamos lá! Oi gente! Olá! Tô loira! Tá loira, né amor? Meu cabelo cresceu... Temos, né? Depois de muito tempo! Depois de muito tempo, resolvemos voltar a gravar uns vídeos A gente perdeu um filho, então a gente ficou meio longe um pouco E a gente voltamos a gravar Então a gente... E a gente vai falar de um tema que uma das pessoas que acompanham o canal Pediu muito pra gente falar Porque a gente fez aquele vídeo sobre libido na gravidez, desejo E aí ela pediu pra gente falar que o problema é quando o marido, o namorado fica sem libido Quando a questão não é a mulher, o que fazer? O que acontece? É, o que fazer, né? E a gente vai falar um pouco assim, eu vou explicar um pouco tecnicamente Mas nós vamos falar mais da nossa experiência Nas duas gravidez, né? Então começa a falar... Você fala... Ela quer saber como é o homem quando a mulher está grávida? Como é que é o homem quando a mulher está grávida? Eu acho assim... A mulher... O homem tem que ter muita paciência, né amor? Assim como eu tive com você Nossa, mas eu era tão feliz grávida! É... Mas assim... Desejo... Desejo pela mulher grávida... É... Sempre tive o desejo pela minha mulher grávida Porque... Tipo assim... Realmente... Tem... Tem... Tem homem que não vai ter desejo Tem homem que vai ter medo... De... 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 De ter uma relação com a sua esposa Porque ela está grávida De querer... É... Ah... Vai machucar o bebê... Ah... Não tem nada a ver isso! Medo de dar sangramento, né? Na hora da relação... Exatamente! Não tem nada a ver... De entrar em trabalho de pai... Isso! Desde quando... A sua esposa... É... Não tenha nenhum problema na gravidez... Que ela... Que ela possa... Que ela tenha uma gravidez normal... Pode fazer sossegado! Sim! Você não tinha problema, né? Era o contrário... A gravidez do Jacob e a gente... Curtiu muito! Curtiu muito! Curtiu muito! Então... Teve um tempo... Que aí... A gente teve que... Ir devagar... Por causa da... A gravidez era de risco! Então... Na verdade... Tinha algumas coisas... Por isso que tem que escutar... O que o médico orienta! Exatamente! Então... Como era uma gravidez de alto risco... Né? Para mim e para o Jacob... Então... Eu não podia... Fazer alguns esforços... E também teve método... Que não podia ter penetração! Com certeza! Então assim... Mas dava para se divertir! Exatamente! Tem várias maneiras de se divertir... Com o seu parceiro! Não é verdade? Aham! Tem várias maneiras... É... Fala um pouquinho meu amor! Então... É porque o que acontece... É que tem homem... Que fica... Realmente... A primeira coisa... É... Associar a imagem da mulher... A mãe! E aí... Começa... Vem toda aquela imagem... Que o menino... Desde criança... Monta de mãe... De mãe... Como um ser assexuado... Né? Eles têm... Uma tendência... A achar que mãe... Não tem desejo... Não faz sexo... E às vezes... Acaba projetando... Essa imagem... Para a mulher... Quando ela está grávida... Achando que... Como se sexo fosse algo errado... Uma mulher grávida... Isso não pode... Acontecer... Não pode ter... Então... Começa a confundir isso... E às vezes... Quando vai... Avançando mais a gravidez... E quando o bebê nasce... Tem homem que nunca mais... Consegue enxergar... Aquela... A esposa... A namorada... A mulher... Como... Uma mulher... Né? Fica enxergando como mãe... E aí... Isso é um problema... Desse homem... Ele tem que tratar isso... Em terapia... Ou em conversar um pouco... Com os amigos... Trocar experiência... E a questão... Também... Dessas fantasias... De achar... Que o tênis... Vai... É... Encostar no bebê... Ou... Vai fazer mal... E tudo mais... Só vai fazer mal... Vai ter algum risco... Se for alguma gravidez... Que tem alguma contraindicação... Com certeza... É isso... Mas... Agora... O que fazer para esse homem... Ter... Desejo pela mulher grávida... Né? Ela já está utilizando... De todos os recursos... De sedução... É uma questão... Da cabeça dele... De ele estar bloqueado... De ele achar... Que... Que não pode estar... Então tem que trabalhar... Essa cabeça... Fazer perceber... Pensar... Ou chegar diretamente... E falar... Olha... Vamos conversar sobre isso... O que está acontecendo... Sabe? É... Um se abriu com o outro... Porque se... Tiver isso... No relacionamento... Porque eu acho que assim... Os dois... Tem que ser... Amigos... Assim como é... Um casal... Casado... É... E amigo também... Principalmente... Ser amigo os dois... Né? E ter essa liberdade... De chegar... E perguntar... O que está acontecendo... Se for ao medo... Ele tentar identificar... Né? Isso... Então ele tem que identificar isso... E perceber... Que talvez... Isso é uma bobeira... Que isso sim... Vai estragar o relacionamento... Né? E também... Quando a mulher também... Tipo assim... As vezes tem... Rejeita também o homem... Tem... Tem mulher que as vezes... Só de sentir o cheiro do marido... Dá ansia de vômito... Exatamente... Quando está grávida... Mas não que ela não goste dele... Não que ela... Que tipo... Né? Tem coisa... Que ela não queira ter relação com ele... É porque isso é da gravidez... Né? As vezes tem questão hormonal... Exatamente... Que envolve tudo isso... Né? E é complicado... Agora você falou de ter paciência... Quando está grávida... Por quê? Porque tipo... O hormônio da mulher... Quando ela está grávida... Eles são alterados... Lógico... Então assim... Ela vai ter... Ela vai ter... Enjoo... Ela vai ter... Ela vai... Estar mais sensível... Ela vai ter tantas coisas que... Como uma super TPM... Exatamente... Falou tudo... Você passou por isso... Não... Eu passei por isso... Eu falo brincando... Mas eu sei sim... Na gravidez do Jacob... Eu fiquei muito sensível... Dei muito trabalho mesmo... Eu chorava do nada... Não era do nada... Eu chorava com motivo... Eu sabia que ele podia ter mais sensível... Eu sabia que ele ia vir para ficar pouco... Então... Para mim era muito sofrido... E as questões mesmo... De gravidez... De ficar irritada... E tal... Na da Jane também... Porque daí... O Jacob já estava mais... Doentinho... E aí... Eu ficava desesperada... Angustiada... Né? Tanto que eu falo que... O emocional da gente... Afeta muito na libido... O final da gravidez da Jane... Eu já sabia que o Jacob... Já estava sendo preparado... Com uma cirurgia de muito risco... E que talvez... Ele já... Pudesse estar partindo... Até antes dessa cirurgia... Porque ele não estava bem... Então... Não tinha como... Eu... Estou preocupada... Ter algum tipo de libido... Né? Era bem complicado... Então... A gente... Está... Está explicado o que a gente disse... Né? Mas assim... A gente fala... Cada um tem os problemas... Cada um tem o seu problema... Então... Cada um... Tem a sua diferença... De... De... Pra outra pessoa... Né? E tem homem... Que reclama também... Que a mulher... Ela fica com muito desejo... Na gravidez... Né? Eu já vi isso... E tem... Viu? E quando fica... Que o homem não dá conta... Não dá conta mesmo... Viu? Pode ter certeza... Mas tá bom... Qualquer dúvida... Manda nos comentários... Exatamente... Que a gente vai responder todas as perguntas... E outra coisa... A gente tem... É... Aproveitar o momento também... Para... Divulgar... Né? As campanhas... Para os bebês intersexo... Eu vou deixar... O link... Para crianças intersexo... Que estão precisando de ajuda... Para vir para São Paulo... Para fazer um acompanhamento... Mais humanizado... Tá bom? Contamos com ajuda... Quem gostou... Desse vídeo... Dê um like... É... Comente aí... Comente aí embaixo... Se inscreva... Se gostou... Se não gostou... E... Manda suas sugestões aí... Que a gente vai estar respondendo... Né? E vai estar fazendo outros vídeos... Então... Até a próxima... Tchau... Até mais... Até mais...